Questão 16, CMB, prova 2019, ensino médio. Só antes da gente ver a questão aqui, vamos ver aqui os textos que a antecedem. Bora lá, ó. Olha lá. Leia o texto a seguir para responder as questões 16 e 17. Texto 8, as embalagens. Claudinho, com base nos conceitos vistos anteriormente, decidiu que a forma da base das embalagens deve ser a de um polígono regular, em que a circunferência de uma pizza seja tangente aos lados desse polígono, conforme a figura abaixo. Para tanto, considera que uma pizza tem a forma de um círculo. Estão aproximando aqui daí, pessoal, só para a gente ver aqui o que está acontecendo. Conforme a gente está vendo aqui, se a pizza tem a forma de um círculo, esse círculo aqui vai estar tangenciando todos os lados que compõem a base dessa caixa. A base da caixa que vai ser a caixa da pizza. Beleza? O problema deixou isso claro, a gente consegue ver isso aqui no desenho também. Passando aqui daí, ó. Naná contratou uma empresa que fabricou as embalagens de acordo com a decisão de Claudinho. Para as pizzas de números 1, 2, 3 e 4, foram fabricados dois tipos de embalagens conforme a tabela abaixo. Deixa eu ter essa tabelinha, né? E aqui daí, ó, embalagem quadrangular e hexagonal, né? E aqui daí, forma da base da embalagem. Vai ser um quadrado ou um hexágono regular. Beleza? Nas pizzas de tamanhos maiores, a base da embalagem fabricada pela empresa tem a forma de um octógono regular. Legal? Passando aqui daí, agora sim, vamos ver a questão. Olha lá. Considere que para a pizza do número 1, as medidas dos lados em centímetros das embalagens quadrangular e hexagonal sejam, respectivamente, a Q e a H. Assim, a Q sobre a H, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a... Temos aqui as alternativas, né, pessoal? E eu sei que a maioria de vocês aí, quando eu vejo uma questão dessas, pensam, né? Está faltando dados. O problema é que ele não me deu números aqui. Como é que eu vou resolver isso aqui, né? Pessoal, a primeira ideia que a gente tem que ter aqui é a seguinte, ó. Vejam que, primeiramente, o problema é que ele pediu uma razão entre a Q e a H, né? Olha só, na aproximada aqui, ó. Ele pediu a Q sobre a H e tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, uma possível ideia aqui vai ser a seguinte, ó. Eu vou procurar relacionar a Q e a H por alguma coisa que eles têm em comum e depois, no momento aí em que eu for fazer a razão entre eles, essas coisas em comum vão se cortar, tá bom? Legal, mas o que eles têm em comum? Vejam aí que as duas caixas, elas vão estar circunscrevendo uma circunferência, um círculo que é a pizza, certo? Ou seja, esse círculo que está inscrito, né? Que está dentro dessas duas caixas, vai ter o mesmo raio R. Então, se eu conseguir expressar a Q e a H em função de R, eu consigo encontrar depois essa razão aqui, de maneira aí que tudo se corte. Essa é a primeira ideia básica que a gente tem que ter aqui, né? Aí você pode pensar, mas professor, eu também não dei o raio da pizza. Mas não precisa, né, galera? Se no final vai tudo se cortar, o R com o R vai cortar, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, vejam, né? Nem do raio é que eu preciso. Alguns de vocês até talvez tenham pensado, vou voltar nas questões anteriores aí, porque em algumas questões foram dados aí valores de diâmetros, né? Mas a gente não vai precisar disso, tá bom? Então, vamos lá, galera. Qual que vai ser a ideia aqui daí que a gente vai seguir, né? Primeiramente, eu vou imaginar aqui a caixa quadrangular, né? Uma caixa quadradinha aqui. E daí eu vou desenhar a pizza aqui dentro. Eu tenho ferramentas aqui, tá bom, galera? Mas eu quero fazer aqui o mais próximo possível do que vocês teriam que fazer na prova, né? Muito provavelmente vocês desenhem muito melhor do que eu. Isso aqui tá horrível, né? Mas eu vou tentar fazer algo na medida do possível aceitável, tá bom? Vamos ver aqui o que dá pra fazer aqui, ó. Aqui daí vai ser uma circunferência, um círculo que representa a pizza. Imaginem muito que isso aqui está perfeito, até que não ficou tão ruim, né? Legal. E agora qual que vai ser a ideia aqui, né, galera? Eu quero expressar, ó, vou colocar aqui em outra cor, ó. Eu quero expressar o meu AQ, que é o lado do quadrado, né? Em função do raio. Isso aqui vai ser bem simples, porque assim, ó, galera, como é uma caixa quadrada, você liga só, ó, se eu pegar e traçar aqui daí, ó, traçar o centro aqui, ó, vejam que aqui eu vou ter um raio, e aqui embaixo também eu vou ter um raio, né? A junção desses dois raios aqui é exatamente igual ao lado aqui do meu quadrado. Ou seja, pra eu relacionar o AQ em função de R, já tá aqui, ó, AQ é igual a 2R. E metade do problema tá pronto quase, né? Agora a gente tem que ir pro hexágono, o hexágono que é a partezinha um pouquinho mais chata. Agora eu vou tentar desenhar o hexágono aqui, né, que vai ser horrível, provavelmente não vai ficar muito bom, mas eu vou fazer o melhor que der aqui, ó, tentar fazer mais com os ladinhos aqui parecidos, pra o nosso desenho ficar, na medida do possível, aceitável, a gente conseguir encontrar nossas relações aí, né? Aqui daí eu tô desenhando o hexágono, legal. Aqui daí eu tenho o hexágono, né? Beleza. E agora olha só, pessoal, se eu for colocar minha caixa da pizza, desculpa, se eu for colocar agora minha pizza aqui dentro, vai acontecer o seguinte, ó, o círculo aí que representa a pizza, ele vai tangenciar os lados aqui do hexágono sempre no ponto médio, tá bom? Ó, isso aqui daí é fácil da gente perceber, né, só pela tentativa do desenho, tá bom? Não tá aquelas coisas, mas dando pra entender tá ótimo, né? Vai ficar algo mais ou menos assim, tá bom, galera? Beleza, mas e agora, como é que eu vou fazer pra expressar aqui daí, né, o lado desse hexágono aqui em função aí, em função aqui do raio? Galera, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente pensa num hexágono regular é a seguinte, ó, o hexágono regular, deixa eu até fazer aqui, eu vou apagar depois, o hexágono regular ele é nada mais é do que a junção de seis triângulos equiláteros, tá bom? Então olha só, triângulo equilátero, ó, que daí juntando tudo aqui, ó, os centros até os vértices, a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos equiláteros, isso aqui é muito importante que a gente saiba, tá? E se todos esses triângulos, eles são equiláteros, isso significa que cada uma dessas medidas aqui é igual ao lado aqui, ó, certo? Elas são todas iguais, e isso aqui é um fato que a gente vai utilizar aqui, que vai nos ajudar a resolver esse problema, tá? Olha só o que eu vou fazer, eu vou pegar um desses triângulos equiláteros aqui, ó, que é esse aqui, tá bom? E olha só, se isso aqui for igual a H, né, que é o lado aqui do hexágono, isso aqui também vai ser H, isso aqui também vai ser H. Legal, mas e daí o que eu vou fazer? Vou dar mais uma aproximada aqui, ó, minha ideia aqui agora vai ser trabalhar com esse triângulo equilátero aqui, ó, e se eu traçar a altura dele aqui, pessoal, se liga só, a altura dele aqui vai coincidir exatamente com o raio da minha circunferência, que é o raio da pizza, e agora se eu tenho o raio aqui, certo? Que coincide com a altura da, desculpa, que coincide com a altura do triângulo equilátero, ó, esse raio aqui, ele nada mais é do que a altura de todo o meu triângulo equilátero aqui, tá bom? E se esse raio aqui é a altura, e eu tenho o AH aqui, o AH, que é o lado do triângulo equilátero, através da formulazinha da altura do triângulo equilátero, eu consigo relacionar o lado com o raio, tá bom? Só lembrando aqui, pessoal, essa fórmula pode ser escrita assim, ó, altura do triângulo equilátero é igual a lado vezes raiz de 3 sobre 2, só que agora reparem no seguinte, ó, qual que é a ideia aqui, né? Vejam, a minha altura nada mais é do que o raio, tá bom? Então, eu vou trocar essa altura pelo raio, ó, isso aqui daí vai ser o meu raio, né? E o L aqui, que é o lado do triângulo, ele vai ser aqui o AH, tá bom? Então, aqui daí vai ser o AH. Legal, e agora, como é que vai ficar isso aqui? Galera, se liga só, aqui daí eu vou ter aqui raio, né? O R vai ser igual a AH raiz de 3 sobre 2. Minha ideia aqui agora é isolar o AH em função do raio, tá bom? Porque daí eu consigo, o AH em função do raio, eu consigo resolver a razão aí, né, que o problema está pedindo, que é isso aqui, ó, AQ por AH, beleza? Então, vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Bom, isso aqui daí, ó, vou colocar umzinho aqui embaixo e multiplicar isso aqui em X, beleza? Como é que vai ficar isso aqui daí, ó, você liga. Vai ficar aqui daí, 2 vezes R dá 2R. Isso aqui, não, vou colocar aqui primeiro esse aqui, ó, esse lado aqui primeiro. Tanto faz, né, mas eu vou fazer aqui primeiro, ó. É AH raiz de 3 vezes 1 dá AH raiz de 3, olha lá. AH raiz de 3. Agora, isso aqui vai ser igual a 2 vezes R que dá 2R. Agora, eu vou passar esse raiz de 3 que está multiplicando e dividindo. Vai ficar AH é igual a 2R sobre raiz de 3, beleza? E agora, vejam, pessoal, eu já tenho aqui o meu AQ em função de R, tenho o meu AH em função de R. Ops, não vai racionalizar? Não precisa, porque no final eu vou ter que levar tudo ao quadrado aqui, tá bom, pessoal? Então, eu não vou me preocupar com isso. Agora, vejam aqui com o prof, ó. Se liga. O que o problema aqui é, nada mais é do que a razão entre AQ e AH e tudo isso elevado ao quadrado, correto? Então, olha lá, ó. AQ sobre AH e tudo isso elevado ao quadrado. Agora, vamos lá, ó. O meu AQ, ele é 2R. Então, isso aqui daí vai ser 2R, beleza? E o AH aqui, ó, é 2R sobre raiz de 3. Então, vai ser 2R sobre raiz de 3. E tudo isso aqui elevado ao quadrado. É isso que o problema está pedindo, né? Só que antes de levar ao quadrado, eu já consigo ver rapidamente aqui, ó. 2 com 2 corta, R com R corta. Vai sobrar só 1 sobre raiz de 3 aqui embaixo, né? E se eu tenho 1 sobre raiz... Ó, é como se aqui fosse 1 e aqui embaixo fosse 1 sobre raiz de 3. Galera, se eu estou dividindo 1 por 1 raiz de 3, dividir esse 1 por 1 raiz de 3 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 1 sobre raiz de 3. E o inverso de 1 sobre raiz de 3 é o próprio raiz de 3. É como se eu passasse esse 1 sobre raiz de 3 para cima, só que sem ser fração mais. Vai ficar só raiz de 3, tá bom? Então, isso aqui daí vai ser igual aqui, ó. Vai ser igual a raiz de 3 elevado ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, né? Então, acabou o problema, né, pessoal? Só revisando aqui um conceitozinho básico, galera. Eu posso não saber quanto é a raiz de 3 exata, mas eu tenho certeza que é um número que se eu multiplicar ele por ele mesmo, tem que dar o 3 que está aqui dentro, tá bom? Então, isso aqui dá igual a 3, né? E aqui fechou um problema, né? Essa razão aqui, então, é igual a 3. Alternativa correta, então, portanto, para a gente, né, pessoal? De letra D.